E salve, salve galera! E salve, salve! 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 Sermão com partes duras PALS tęham com partes duras Então olhos da mente ajuda também A não ter aquela deflexão de ataques No cinturão, vitalidade intensificadora Achei legal, deixar aqui para ajudar o nosso poder Mais uma critica no cinturão E para fechar aqui Nas perneira Vitalidade intensificadora também Evasão em critica Somente pelo fato de ter a critica Evasão Mais ou menos E o Manto Temporal E no manto temporal Dois ataques e dois desafiantes aqui Tá aqui a nossa Usador, são esses aqui que eu utilizo São essas joias que eu tô utilizando E as habilidades ficaram daquele jeito Ataque de gelo no máximo Atenuador ali também tá no nível A antivento ficou no máximo Refolso de defesa 3, vida 3 Aumento de regeneração 3, resistência a fogo 3 Crítico e exploração de fraqueza Também, saque crítico também ficou no máximo Surto de vigor também, extensão de esquiva também Velocidade de regeneração Nível 2 Prolongar poder, eu só esqueci de botar uma coisa Joia de voo Vamos mudar aqui galera Tem que ter joia de voo Vou botar uma joia de voo ali Eu não botei Olho crítico nível 1, infelizmente Olho crítico não tive como aumentar Tá nível 1 Por esse ferramenta 1 Olho da mente balística nível 1 Elemento crítico tá vindo da arma E o resto tá vindo ali do manto Então, o nosso caso aqui A gente tem que ter aqui Uma joia de voo que eu acho bem legal Eu gosto de jogar joia de voo Vamos dar uma olhada se tem vitalidade e voo Galera A gente tem que pôr voo aqui Vitalidade e voo Vamos ver se eu acho aqui Na vitalidade e voo Se não tiver, a gente vai ter que tentar outra coisa Ah, eu acho que não tem Não tem vitalidade e voo Ah, infelizmente não tem E agora galera Onde que eu vou botar joia de voo? Eu vou ter que abrir mão aqui De uma atenuadora, uma crítica Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir mão aqui Dessa atenuadora aqui Vou deixar a crítica Porque eu prefiro Ter uma joia de voo aqui Porque eu gosto de jogar de drive No ar Então eu gosto mais de ficar no ar Do que em terra Então o poder de ataque Com salto é mais 30% Eu vou preferir tirar aqui Uma joia de exploração de fraqueza E deixar o voo É uma pena que não tenha vitalidade e voo Galerinha Infelizmente se eu tivesse Eu botaria aqui Né, mas eu acho que eu não tenho Deixa eu ver aqui em outras builds Aqui Se eu tenho vitalidade e voo Eu creio que não Eu tenho ataque É É Tá, destruidora, nocaute Tampão É, infelizmente não Então vai ficar desse jeitinho ali Galerinha Aí é de cada um, né Se vocês preferirem Fechem ali Na exploração de fraqueza Nível 3 Mas nível 2 Tá bem bacana Tá legal Nível 2 de exploração de fraqueza Né, ataques que atingem pontos fracos Tem mais 15% de afinidade 15 extras de partes feridas Então Nível 2 já tá bem legal Mas é de cada um Então tá aqui galerinha Nossa build aqui Eu só tirei aqui A joia de atenuador E eu botei uma voo aqui Belezinha galerinha Build tá aqui Vamos agora até em cana da lunasta Pra vocês verem lá Bora lá E vem comigo galera Chegamos nela Lunastra Tá chegando aí Tá logo a nossa frente E vamos tentar já Ela já deu um berro Não deu pra tirar Meu quinceto E desceu Ô lunastra Vem logo fia Bora galerinha Dona lunastra Rainha do pó A rainha do pó Que já nos atingiu Amarelinho Opa já caiu Obrigado Cajalacas Damos aquela montadinha Demos sorte ali Da bichinha cair galerinha Com os casalacas Então vamos lá Já grudamos aqui nela Ok Ok Bora Afiar a nossa arma Bora lá Bora lá Tentar pegar esse bicho Pra eu bater na cabeça Na cabeça dela Na parede Galera Coisa que eu não fiz Com o Teostra Vamos ver se vai Aê Boa 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 Mais uma pedrinha A gente conseguia bater de novo Pra lá Pra cabeça dela na parede Infelizmente Não tinha aqui perto O rabinho dela É danado Galerinha Rabinho dela Te pega longe Viu Muito cuidado Com essa cauda dela É danadinha ela Então muito cuidado Com a cauda dela Que pega longe Deixa eu tomar uma poção Que eu vou ter que me bufar A arma aqui Pronto Sai desse fogo Montamos mais uma vez Ela ficou parada ali Deu mole Deu mole Lunastra Ai ai Ela ficou se bufando Galera ali Deu mole Montamos mais uma vez Caiu Caiu Bora Dá uma berradinha Olha como é Que o rabinho dela Te pega longe Galera Isso aqui É doideira Essa cauda dela Te pega bem longe Vamos afiar Nossa arma Ah Lunastra Na hora da nossa afiação Bom Agora é hora De a gente ingerir O nosso Mega poção Como vocês podem ver Galerinha Estamos aqui Tranquilamente Ingerindo a mega poção Pelo fato De ter anti-vento Então isso ajuda Demais Galera O anti-vento Viu Aconselho vocês A botarem Anti-vento Na build De vocês Ajuda demais Mesmo Galera Ajuda demais Bem bacana Deixar aqui O anti-vento Né Numas build De vocês Pois aí É uma mão na roda É uma mão na roda É uma mão na roda Galera É bem bacana Bem bacana Mesmo Opa Paralisou Paralisou Não paralisou Se tivesse paralisado Bom Montamos Mais uma vez É uma build Bem bacana Viu Galera Tá bem bacana Aí O ataque Tá uma beleza Tá com belo ataque Boa resistência Então Tá Tá bem bacana Tá bem bacana Caiu Poxa vida Ah Não Subiu E eu subi Ah Uma pedrinha Cadê Tá aqui Oba Que beleza Que beleza Que a gente Pegou O Teostra Lá Então A fiação Da glaive Essa glaive Aqui É uma fiação Bem bacana Bem bacana Puxar Puxa lá pra cá Opa Tem um negocinho Aqui Eu acho Que não vai lá Mas vou tentar É Tá muito Muito longe Tava longe Tava longe Deixa eu vir Pra cá Caiu 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 Galerinha Caiu Aqui Vamos tentar Cortar o rabo Dela Chegamos Na barra Verde Vamos ter que Afiar a arma Bebida gelada Afiar a arma E ela não Deixou Deixa ela Ir pra lá Deixa ela ir pra lá Vai gatinha Atrai ela aí Ah Fio Agora vem Bicho Acabaram os buffs Diferente do Teostra Galerinha Ela não atordoa tanto Tanto assim Como o Teostra O Teostra Já é bem mais chato O Teostra Ele está Atordoando fácil Então a Lunastra Diferente A Lunastra é diferente Aproveitar 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 Aqui Pronto O Teostra Então eu vou tentar cortar a cauda, galera. Montamos mais uma vez. Bora lá. Rei da montaria, hein, galera. Eu podia dar um troféu, né, de montaria nos monstros. Ia ser muito da hora. Bom, chegamos na nossa barra azul da arma. Tenta dar aquela fiadinha. Deixa eu só esperar pra ver o que ela vai fazer. Essa é a hora da fiar a arma. Pronto. Ok. Eita, douradinho e amarelinho. Cadê você, vermelhinho? Que não vem. Só vem branco. Aê, douradinho. Fugiu? Fugiu. Vamos atrás, vamos atrás, galera. Vamos atrás. Pra onde que ela foi? Pra cá. Bora lá. Aproveitar o buff aqui da arma. Mais uma vez. Ela estourou e a gente tá aqui tranquilamente tomando nossa mega poção em poção. Pronto. Ah, ela tá se pufando. Puxa vida. Mesmo assim tomou. Opa. Acabaram os buffs das armas da arma. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar cortar a cauda dele Eu vou tentar cortar essa cauda Porque ela está com muito movimento Deixa eu comer um bife bem passado aqui Porque meu vigor caiu muito Pronto Ok, bora Vira pra cá, eu quero... Pronto Pronto, cortamos a cauda galerinha Ih, já está no ruim Ok, deixa ela ir pra lá Eu acho que eu nem peguei a cauda do Teostra Agora que eu me toquei Vou pegar da Lunastra Já que eu não peguei do Teostra Eu acho que eu não cheguei a pegar do Teostra Galerinha Eu cortei a cauda dele e acabei não pegando, né? Bom, galera Está aí a buildzinha Buildzinha bem bacana, né? Para estar encarando a Dona Lunastra Está aí Está bem legal É uma buildzinha diferente Estou utilizando o amuleto anti-vento Quase não tem olho crítico Mas... Ajuda bastante aí O amuleto anti-vento Viu, galera? Eu aconselho a utilizar Eu aconselho a utilizar Vou botar aqui um barril na cabeça da Lunastra Então os barril Dois barris aqui E pronto Pronto E vamos deixar aqui no... Na bebida gelada Pronto Galera É... Comparação ao Teostra Eu acho a Lunastra Muito mais de boa Do que o Teostra Viu? O Teostra Ele é meio chato Ele sempre está vindo para cima de vocês Ele corre muito E sempre vai estar dando atordoamento Entendeu? Então... Para mim O Teostra Ele é bem mais chato Do que a Lunastra Galera Bem mais chato Do que a Lunastra Né? O Teostra Ele dá atordoamento Ele deixa aquele pozinho Para vocês pegarem estátua aí Com... Com... Explosão Então ele é bem mais chato Ele é bem mais chato Em minha opinião A Lunastra é bem mais tranquila Será que vou ter vigor? Eu acho que não, hein? Infelizmente meu vigor está baixo Vamos ver Opa! A bebida gelada acabou Vamos tomar aqui Pronto Oh Lunastra Vem cá Está indo lá para fora Vem cá Vem Ixi... Deixa ela vir para cá Porque... Bom... Vou afiar a arma aqui Está indo lá para fora Ixi... O que é isso Lunastra? Ah... O amiguinho botou um negócio bem ali Agora que eu entendi Por que ela está aqui Porque ela está aqui É o gatinho botou ali . ... Bom... Fechamento galerinha Fechamento aí Fechamento aí Fechamento aí Fechamento aí É porque o amigato botou aqui O chamarisco Botou o chamarisco bem ali Por isso que ela tava aqui Bom, é isso aí galerinha Mais uma bela build aí Pra tá avisando vocês Uma build aí que eu criei Pra tá encarando a dona Lunastra De Glyde inseto Vamos catar aqui Essa paradinha aqui E vamos catar Aqui também O afloramento rochoso Prontinho Prontinho, fechamos galerinha Então é isso aí Homem gato botou aqui O chamarisco É isso aí galerinha, valeu Até a próxima build E fui E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL